Qual é o preço do dinheiro? Você sabe me dizer? No mundo real, o preço do dinheiro, claro, é o que chamamos de juros. Às vezes, eles são justos, outras vezes, exorbitantes que constroem dívidas impagáveis que levam à inevitável falência. O futebol é uma profissão que, para alguns, é extremamente gratificante, rendendo aos jogadores cifras que o trabalhador comum pode apenas sonhar. E em alguns mercados oferecem tanto dinheiro ao jogador de futebol que é quase impossível ao atleta dizer não. Mas o dinheiro para um atleta tem um preço que não é cobrado por juros, mas por conquistas e história. Marcelo Groi era um goleiro de seleção brasileira, jogava em um gigante do futebol brasileiro, ganhou o prêmio de melhor goleiro da América e podia ter gravado seu nome na história do Grêmio e do futebol. Mas o Groi acabou decidindo deixar o Tricolor para ir para um mercado alternativo. E essa decisão custou ao jogador algo que o dinheiro nunca vai poder comprar. Mas do que é que eu estou falando e o que foi que aconteceu com o goleirão do Grêmio que pode ter tomado a sua pior decisão da carreira ao deixar o Tricolor do Sul? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando, rapaziada, que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, a maior e melhor casa de palpites do mundo. E se você ainda não está registrado lá na 1xBet, você está perdendo, hein? Você podia estar dando palpites lá nos jogos do Grêmio. Faz o seguinte, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado, clica nesse link e na hora que você fizer o primeiro depósito, utiliza o nosso cupom 1xFootflix que você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. Então se você quer palpitar sobre se o Grêmio vai vencer, vai empatar, vai conseguir ser campeão, corre lá na 1xBet e já começa a dar os seus palpites e usando o nosso cupom você tem esse bônus de 100%. Lembrando que agora no dia 22, o Grêmio vai receber o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E se você não deu o seu palpite ainda, corre lá na 1xBet e já dá o seu palpite agora na vitória do Tricolor Imortal, beleza? Agora vamos lá falar do Marcelo Groi. Dia 25 de outubro de 2017, o Grêmio estava nas semifinais da Libertadores da América e enfrentava o Barcelona do Equador fora de casa. O Tricolor vencia por 2x0 quando o Marcelo Groi fez essa defesa que para muitos é considerada a maior defesa da história. Jornais do mundo inteiro no dia seguinte destacaram essa bela, gigantesca defesa que o Marcelo Groi havia feito. Marcelo Groi era um goleiraço e disso todo mundo já sabia. Naquele ano, ele venceria Libertadores da América com o Tricolor e entraria para a história do time. Já havia conquistado outros títulos que o credenciavam como um dos grandes jogadores do Grêmio. Vestir aquela camisa significava muito para ele. Era o único time que o Marcelo Groi havia jogado. Marcelo Groi nasceu em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, em 13 de janeiro de 1987. Chegou ao Grêmio ainda nas categorias de base no ano 2000 e em 2005 já estava entre os profissionais. Mas ele só pôde assumir a titularidade mesmo em 2014. Precisou entrar na fila e esperar chegar a sua vez, quando o Grêmio teve goleiros como Saja, Eduardo, Galato, Vitor e Dida. Mas uma vez que ele assumiu a posição de titular do Grêmio, não largou mais. E no mesmo ano de 2014, passou a ser convocado para a seleção brasileira. No Grêmio, ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores da América, entre outros títulos. E era uma figura constante na seleção e nas listas do técnico Dunga. É bem verdade que depois que o Tite assumiu o comando da seleção brasileira, o Marcelo Groi perdeu espaço entre os selecionados. E talvez isso até tenha pesado na decisão do jogador. Mas calma, vamos por partes para eu te explicar tudo direitinho. O Marcelo Groi era um dos melhores goleiros do Brasil e da América do Sul. E olha que o Brasil já contava com goleiros como Cássio, Vanderlei do Santos, o Everton, Fernando Pras, Fábio do Cruzeiro, Vitor. E isso a gente está falando só do futebol brasileiro, fora os que estavam na Europa. Só que ainda assim, o Groi merecia sim ter sido chamado e testado mais vezes pelo Tite. Ele foi campeão da Copa do Brasil e no ano de 2017, ele foi campeão da Libertadores da América e fez a chamada defesa do século. Um verdadeiro milagre. Mas a frase do Tite, para não convocar o Vanderlei do Santos, talvez tenha servido também para o Marcelo Groi, ao dizer que não precisava de um goleiro que fizesse milagres. E a não convocação do Marcelo Groi para a Copa do Mundo de 2018 com a seleção brasileira gerou muitas críticas na mídia esportiva ao treinador Tite. E é claro, depois de seis meses, o Groi acabaria deixando o futebol brasileiro. Foi se aventurar no mundo árabe. Fergo Sutter, por volta de 1879, foi um dos primeiros jogadores a se profissionalizar na Inglaterra. Até ali, o futebol era tratado como um jogo de cavaleiros e não era permitido atletas profissionais no esporte amador. Mas o escocês mudaria muito o futebol, ao ser pago para jogar em uma história muito bacana que você pode conferir inclusive na minissérie que tem no catálogo da Netflix, como The English Game, o jogo inglês. Com isso, o que eu quero dizer é que é óbvio que o futebol é um negócio e que os jogadores buscam o seu reconhecimento financeiro. E não é de hoje, já tem mais de um século que isso acontece. E foi justamente pensando nisso que o Marcelo Groi deixou o Grêmio para ir defender o Al-Itirad da Arábia Saudita. Um bom contrato de milhões. Mas para um atleta, o dinheiro tem um preço. No futebol, custou para Marcelo Groi o ostracismo. O seu nome não foi mais questionado na seleção. A torcida do Grêmio se lembra do goleiro com carinho, mas ele não é o maior goleiro do Grêmio, embora pudesse ter sido. Como também poderia ter ido além na seleção brasileira, tivesse permanecido aqui jogando no Brasil. Poderia ter feito defesas que outros goleiros que vieram depois dele não fizeram e levado o Grêmio a outras grandes decisões e títulos. Mas o jogador compreensivelmente preferiu juntar alguns milhões no futebol árabe. Em 2022, houve um forte rumor da volta do goleiro para o Brasil para defender o Grêmio. Só que a diretoria, acreditando que o caminho é olhar para frente e não recorrer a ídolos do passado, rechaçou completamente a ideia. O Groi é seguramente um dos melhores goleiros que já vi. Fez algumas defesas tão absurdas que é difícil imaginar que um goleiro do nível dele esteja num mercado totalmente alternativo. Principalmente quando ele foi. Não é agora que tem Cristiano Ronaldo e outros grandes craques chegando na Arábia Saudita. Hoje o Groi tem 36 anos, tem mais um ano de contrato com o clube saudita e dificilmente, quando fizer seus 37 anos, vai voltar ao Brasil depois de jogar numa liga como a saudita e conseguir um grande clube para defender. Sim, mas de fato o Groi hoje está milionário. Mas eu te pergunto, será que ficando no Grêmio com a qualidade que ele tinha, ele também não seria? Será que já não era? Depois de esperar por 9 anos para conseguir se tornar titular do Grêmio, em apenas 4 ele deixou o clube. E em 4 anos ele conseguiu chegar à seleção brasileira, vencer uma Copa do Brasil e uma Libertadores da América. Imagine só se esses 6 anos que ele passou na Arábia, já contando o próximo ano que ele vai cumprir, ele tivesse continuado no Brasil. Poderia ter se tornado uma lenda, estar até hoje no tricolor e ser um símbolo para o Grêmio, como o Cássio se tornou para o Corinthians. Hoje no Corinthians, o Cássio é um goleiro gigante e inquestionável, para muitos o maior ídolo da história do Timão, acima até do Marcelinho Carioca. Dá para crer? O Groi talvez pudesse ter o mesmo peso e continuasse no Grêmio e fazendo história. O peso do dinheiro, no entanto, transformou o jogador em um ídolo pelo que fez. Claro, ninguém vai apagar o que ele construiu pelo Grêmio. É uma lenda pelo lance daquela defesa impossível, mas sempre com o gosto de que poderia ter sido muito mais tivesse priorizado o futebol ao invés do dinheiro. Mas a pergunta é, meu amigo, quem é que faria diferente num mundo onde o dinheiro parece comprar tudo, mas não pode comprar o mais importante, o tempo? Já que agora, com 36 anos, para o futebol brasileiro, Marcelo Groi é um goleiro que não veremos outra vez em alto nível. Ou será que veremos? O que você acha, torcedor? Deixa aqui nos comentários, quero falar sobre isso com você e me responda com sinceridade. Você ficaria, se tornaria o maior ídolo de um clube, faria história ou aceitaria um bom contrato de milhões? Deixa aqui nos comentários, quero sua sinceridade, hein? E outra coisa, você se lembra do Douglas, maestro, que passou pelo Grêmio? Claro que lembra, né? Você viu por que ele nunca mais foi chamado para a seleção? A gente fez um vídeo aqui no canal. Clica aqui no card aqui para você conferir, eu te encontro lá, beleza?